Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo 10 lacinhos aqui, olha, tá, tá, o aplique de pelúcia, de coração, as meninas estavam me pedindo bastante para trazer lacinhos que combinasse com esse coraçãozinho e resolvi trazer esse aqui, que é o laço baby, né, o baby magia sendo sentido contrário, a gente tá fechando ele, ele tá parecendo um coração, né, olha, acompanhando o formato, olha, ficou muito lindo, tá perfeito, então, essa aqui é a minha dica de hoje, tá, olha, fiz nessa cor também, que eu amei essa cor, fica maravilhoso, tá, meninas? Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, meninas, para fazer esse lacinho eu vou estar utilizando fita de gorgurão, essa fita é a fita número 9, tá, olha, 4 pedaços com 34 centímetros, certo? Em cada pontinha vamos estar marcando 15 centímetros, ó, 15 centímetros, certo? Na pontinha de cada fita. Duas da marcação vai ficar para o meu lado direito e duas dessa marcação eu viro aqui, olha, para ficar para o meu lado esquerdo, porque esse lacinho tem lado direito e lado esquerdo, certo? Vou reservar isso aqui e vamos começar a fazer pela parte do nosso lado direito, certo? Olha, eu vou pegar a fita assim, vou pegar essa minha ponta aqui que tem a marcação, vou jogar aqui para trás, ó, como se fosse fazer o laço boutique estilo, olha, a posição que ele fica, tá? Aí fica aqui, ó, bem ao lado do alfinete, a fita, tá vendo, olha, bem aqui ao lado, eu tiro o alfinete e prendo aqui, olha. Essa pontinha aqui, olha, tá vendo, maior, eu trago aqui por cima, ficando aqui igual, olha, trouxe por cima e levo aqui para trás, olha, e coloco aqui junto com as outras fitinhas. Desse jeito. Aí, tiro o alfinete e prendo tudo, ó, vai ficar assim. Vamos fazer aqui mais um lado direito, tá? Olha, pego a pontinha da minha marcação menor, trago aqui por trás, pega a fitinha assim, trago assim por trás, olha. Vou deixar ela bem aqui ao lado do alfinete, tá aqui o alfinete, olha, e a fitinha tá aqui, olha, por aqui você vê que ela já segue aqui ao lado do alfinete, né? Arrumo tudo aqui, tiro o alfinete, prendo tudo, ó, prendo tudo, pega essa fitinha maior, trago aqui por cima, ó, ficando aqui bem igualzinho, olha. Trago aqui por cima e levo ela aqui para trás, olha, que vai ficar aqui tudo junto aqui, olha, com as fitas, tá vendo? Aqui eu arrumo bem, bem direitinho, ó. E coloco o alfinete em tudo, solto e prendo tudo, né? Olha, fica assim. Agora, vamos fazer o nosso lado esquerdo, tá? Ó, nosso lado esquerdo, vou pegar a fitinha menor, vou trazer assim por trás, ficando aqui ao lado do alfinete, solto o alfinete e prendo aqui tudo, olha. Essa pontinha maior eu trago aqui por cima, ó. Tá vendo? Por cima, ficando aqui igual, tá? Olha, quando eu fizer essa dobra aqui por cima, é que fica igual. Aí, trago aqui para trás, olha, trago aqui para trás e coloco aqui, ó, junto com as outras fitinhas aqui. Tá vendo? Fica aqui tudo bem igualzinho. Solto o alfinete, arrumo tudo, ó. Tem que ficar aqui tudo bem certinho e coloco o alfinete de volta, prendendo tudo, certo? Olha, vamos fazer a última peça do nosso lado esquerdo. Ó, pego a fitinha, trago aqui para trás, ó. Quando eu trouxer aqui para trás, eu giro ela assim, ó. Pronto, ficou aqui a pontinha dela igual aqui, certo? Tá aqui, ó, ficou aqui igual com o alfinete, né? Aí, solto o alfinete e prendo aqui tudo. Aí, a parte maior eu trago aqui por cima, olha, dobra assim por cima. Tá aqui. E levo aqui para trás, olha. Trouxe aqui para trás, coloco aqui tudo junto aqui, ó, embaixo. Vou virar aqui, assim. Aí, arrumo aqui, ó. Aqui tem que ficar tudo igual também. E nessa parte de baixo também tem que ficar todos iguais, certo? Tiro o alfinete e prendo tudo. Pronto. Ficando assim. Agora, vamos montar o nosso laço, olha. Tá aqui dois lados, né? Que a gente começou pelo lado esquerdo e dois do lado direito. Então, vai ficar assim, olha. Dois assim, tá vendo? Dois assim. E dois assim. Ó. Já deixa assim na sequência. Quando for alinhavando, vai só pegando, tá? Ó, vamos começar assim. Primeiro esse. Arruma aqui as pontinhas, tudo bem certinho. Meu alinhavar vai começar aqui, ó. A partir, tá vendo essa fitinha aqui de baixo? A partir dessa fita, de cima para baixo, olha. Um, dois, três, quatro. Ó. Cinco e seis. Fica seis pontinhos para cada peça. Seis. Vamos agora aqui, ó. O importante é deixar na sequência isso. Porque vai pegando tudo bem certinho e vai... E não corro o risco de pegar alguma parte errada, né? Olha. Um. Começando de cima para baixo sempre, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Finalizo aqui, olha. Cinco. No finalzinho da fita aqui de baixo. Seis. Certo? Certo? Seis. Vou pegar outra sequência. Organizo aqui, as fitas têm que sempre estar tudo bem certinho, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou selar aqui, tá desfiando. E vamos pegar agora a última peça. Olha como é que eu pego, como é que ela está, tá vendo? Olha. Ela sempre escapa. Eu venho, olha, arrumo aqui. Deixo tudo, ó. Tudo bem certinho, olha. E começo de cima, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tiro o alfinete. Tá aqui, ó. Fica assim. Puxo aqui a linha e passo a agulha por dentro dela, olha. Vou puxando aqui. Com calma, né, ó. Deixo bem apertado, porque esse laço ele não pode ficar frouxo não, olha. Bem apertadinho. Deixei bem apertadinho. Aí, eu vou dar agora o arremate. Segura assim, ó, a linha. Passo a linha aqui, a agulha aqui, ó. E do lado da linha, dou o meu primeiro nó. Já dei o primeiro nó. Vou agora dar o segundo arremate, olha. Vou dar aqui algumas voltas na agulha. Desço, olha, até embaixo e puxo. Pronto. Finalizei aqui, certo? Vou agora cortar a linha. Ó. Cortei. Assim, ele vai ficar assim. Só dar uma levantada aqui nas laterais, olha. Aí, você vai e diz, Simone, mas eu tenho dificuldade de finalizar o laço quando é quatro peças. Gente, olha. Se prestar bem atenção, você consegue, tá? Deixa eu dar aqui uma dica aqui. Deixa eu arrumar aqui esse lado aqui, olha. Ó, como é que você vai saber por onde é que você tem que fechar o lacinho? Tá aqui. Se você fizer o fechamento do laço aqui do lado, você vai saber que é aqui, olha. Que é aqui que a fita vai pegar pra finalizar. Tá vendo? É por aqui. Certo? Não tem erro. Você vê aqui onde é que elas vão ficar, olha. Tá vendo? Tá se encontrando assim? Elas justas estão se encontrando assim, ó. Tá abertinho, olha. Para fora vai ficar essa parte fechadinha. Então, não tem erro, tá? Ó. Vamos agora fazer aqui o acabamento. Vou utilizar esse bico de pata, ele tem cinco centímetros e meio. Ó. Coloquei aqui a cola. Opa, deixa eu... Minha pistola ia caindo, gente. Ó. Tá aqui, olha. Fechamento aqui, o nozinho. Coloco assim. O lado direito, né? O bico de pato. Pronto. Secou. Vou utilizar essa fita número dois para o acabamento, olha. Coloca com a gota de cola. E aqui, a gente vai fazendo com calma, né, gente? Ó. Vai passando a fitinha e arrumando aqui, olha. Do lado, tá vendo? E vou passar agora a segunda volta, ó. Segunda voltinha. Corto aqui. Corto aqui. Selo. E coloco a cola. Coloquei. Ó. Segura aqui um pouco. Eu tava laçando meu laço, sem querer amassei o laço, gente. Vamos aqui fazer logo o acabamento, né, olha. Também tomando bastante cuidado, né, olha. Viro aqui e vamos aqui arrumar mais uma vez. Dá aqui mais uma arrumada. Pega essas pontinhas, né, pra dar uma levantadazinha. Puxa um pouquinho assim, ó, pra arrumar melhor os gominhos, né? E lá, assim, ele fica assim, gente. Minha fita ficou um pouquinho aqui, é, dobrada, mas... Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Mas não tem problema, porque vai ter o aplique, né? Mas se for um aplique menor, assim, ou se for deixar sem o aplique, tem que prestar atenção aqui, olha, nessa parte. Ó, ficou um pouquinho dobrada, tá vendo? Então, como vai ter o aplique, aí não tem problema, certo? Ó. Aí fica assim, olha. Organiza, fica assim. Aí aqui eu vou colocar o aplique. Tá vendo que vai ser o coraçãozinho? Ó. Vou colocar uma gotinha de cola. A cola segura super bem, não solta. Não precisa exagerar, porque como aqui é um tecido, ele vai colar super bem. Ó. Deixa eu dar uma arrumadinha no coração. Então, gente, olha só. E é isso, o vídeo de hoje, tá, meninas? Ó. Como fica? Uma fofura, né? Pra esse tipo de aplique aqui, só dá certo. Foi um laço, assim, grandão, espalhado. Ou boutique estilo também. É... Dá super certo, mas eu amei esse resultado. Gostei bastante mesmo. E espero que vocês iam gostar. As meninas já estavam me pedindo aí para levar... Passo a passo para poder estar usando esse aplique. Gente, é... Funciona super bem. No arquinho também, né? Esse modelo aqui. De laço. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, tá? É... Compartilha. Para se estar ajudando o canal a crescer. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.